Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 10 de junho de 2020, quarta-feira, vamos celebrar o dia de São Santo Anjo da Guarda de Portugal. Anjo da Paz, da Pátria, da Eucaristia, as três aparições deste anjo em Portugal compuseram o ciclo angélico da mensagem de Fátima. Na primeira de 1906, na primavera de 1916, as crianças estavam no loca da cabeça Fátima, em parentes Fátima, a pastorear. Quando apareceu-lhe um jovem, mais ou menos de 14 ou 15 anos, mais branco do que a neve, dizendo, não temas, sou o anjo da paz, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para os que não creem, não adoram e não esperam e não vos amo-vos. As crianças rezaram, ou três vezes, com o rosto ao chão, depois ouviram o anjo orar e assim, os corações de Jesus e de Maria estão adentos à voz de vossas súplicas. Essa oração acompanhou os pastorezinhos sempre. Segunda aparição, deu-se num dia de verão, no quintal da casa de Lúcia, no poço do Arnel. Primeiro, as crianças estavam brincando sobre o poço, quando o anjo apareceu lhe dizendo, o que faz? O que faz? O que faz? Orai, orai muito, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós dignos, 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 O anjo de Portugal. O anjo de Portugal, terceira aparição, outono do mesmo ano, novamente no lugar, na loca do cabeça. As crianças estavam a orar, estavam em oração, que aprenderam no primeiro aparição. E o anjo lhe apareceu com o cálice e com a hóstia. A hóstia, a pingar corta de sangue no cálice. Elas a ajoelharam e o anjo ensinou-lhe esta oração profundamente, que diz da essência da mensagem de Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adorai-vos profundamente e oferecei-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, presente em todos os corações dos sacários da terra. Em aparação aos outrages, sacrilégios, indiferenças com que eles mesmos ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculada de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores, depois disso o anjo da Eucaristia entregou a hóstia para Lúcia e o cálice entre Francisco e Jacinta e disse-lhe, Tomai e comei o corpo, o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. Esta oração nos une com Maria aos reparador de Jesus Cristo no mistério da Eucaristia para a glória da Santíssima Trindade. São Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós. Vivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Na descrição vai estar outros links dos meus outros canais e também na descrição vai estar os hashtags que sempre eu coloco na descrição. Fique ligado e não perca nenhum vídeo meu. Tchau para todos, até o próximo vídeo. Uma boa quarta-feira, dia 10 de junho, Santo Anjo da Guarda de Portugal.